Oi gente, boa tarde, estou um pouquinho aqui no fundo com as crianças, com na verdade um casal de Agapornis, o Diadio, o Akira e a Safira Vou mostrar um pouquinho deles para vocês, falei que eu ia gravar eles quando viesse para fora com eles e a chuva parou um pouquinho Bom, aqui vou mostrar os periquitos para vocês, dois machos um alimentando o outro, vai entender Isso aqui é Agrião, eu dei para eles, eles comeram, mas como pode ver está praticamente tudo aí Aqui tem um ninho com uma fêmea chocando e aqui também, esses três, aqui é um tijolo, esses dois aqui não tem ninguém Ali eu não sei, eu não sei quantos ovos tem, eu não abri, estou dando uma vitamina para eles, é uma raçãozinha na verdade Alpiste e água, vou mostrar os outros que estão livres agora, olha os Agapornis aqui Esses aqui tem uma particularidade, esses são aqueles que eu ganhei, vou mostrar depois, peraí Olha a Safira Minha meninona Oi amor Oi minha nenê Oi 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 Não vai falhar oi para mim Oi Ela ainda não sabe falar direito Está aprendendo Às vezes ela fala oi sozinha, mas para mim é assim, geralmente ela não Bom, sobre a alimentação dela, pedir para mim fazer um vídeo, falar mais sobre ela, eu faço outro dia, é só para mostrar hoje, eles aqui no fundo de casa mesmo Eu vou mostrar uma coisa, eu vou usar a atenção para cá, eu vou mostrar hoje, muitas vezes, eu vi um amigo meu, ele ensinou logo a parte dele a virar, eu quis ver se ele ia ser que aprendia, ele aprendeu também, eu tentei ensinar para a mulher dele, essa amarelinha aqui Mas ela Não quer saber A Safira também ainda não quer saber É porque ele é interesseiro, ele adora vir e ficar mordendo minha mão Então eu coloco ele aqui, desce daí Que o pai é fim Vira duas vezes Olha lá Por enquanto é só isso que eu ensinei pra ele Na verdade eu nem me dediquei, eu ensinei de ver Eu falei umas duas, três vezes Pra ele virar Eu forcei ele Eu coloquei o dedo no rabo dele E virei ele Aí ele foi aprendendo Que cada vez que eu falava pra ele virar e ele viesse Eu deixava ele morder minha mão No começo não dá, mas depois enche o saco Esse danadinho aqui Esse danadinho aqui Yes Olha aqui o puleto Olha só Primeira vez que o Agaporn sobe Eu nunca tinha visto ele subir Primeira vez O Judge sempre sobe O Akira também Apesar que dessa vez é a segunda vez que ele sobe aqui Geralmente ele não sobe aqui Minha meu amor Minha meu amõijão A câmera tá desfocando Tá uma beleza, vixe Aí O que foi? É, olha A briga, a briga Solta aqui Para de brigar Para de brigar Coisa feia Vem cá Vem cá você Que vai ficar atrás de mim o tempo todo Fica aí Ó, ó Não me deixe em paz Não me deixe em paz Olha o que aconteceu Ele caiu O Akira Tadinho Meu Deus Ai Vem Ai, olha só Quer ver? Vou até filmar isso aqui Ai Ela vai querer bater na O Judge Na Judge Não sei Creio que seja fêmea Ai Por Pelo bico ser laranja em cima e embaixo Ela não tem nem um pouquinho do colar O Akira é mais novo E olha só Bico vermelho Em cima E embaixo Preto Não foca, gente Tá ruim hoje Tá ruim hoje Não foca no lugar certo Deixa eu mostrar uma coisa Ai, de novo De novo De novo Vai estragar Maior um tânis Olha eles aí Pro jeito gostou Eles estavam comendo jabuticaba Até agora Mas ela ainda não tá muito docinha Cadê? Achei que tava ali no chão As cascas Tá aqui Ó Mais aqui Outra lá, outra lá Foram muito Ai Ai, briga Vai bobona Bem feito pra ela Quis bater no Judge Muito bem, Judge Muito bom Parabéns Tem que bater nela mesmo Já que ela bateu em você Ai Safira Deixa eu Deixa eu Ai Ó, gente Vou mostrar pra vocês Esses ovinho Esses ovinhos aqui Vou gravar um vídeo meu Vou usar assim mesmo Ah, peraí, vai Pronto Agora sim Limpé a lente Era a lente, gente Desculpa Mas agora vai assim mesmo Então Então Eu não sei se vai dar pra ver Por causa Da luminosidade Da claridade Na verdade Perdão Vamos tentar fazer assim Henrique burro Não quer focar de novo Beleza Tudo bem A lente tava suja Mas agora Qual é o problema Aqui Ó Ó Ah, não vai dar pra ver, gente Mas Tem dois quebradinhos Nos ovos Aqui, agora deu pra ver Ó Tá vendo aqui Perto do meu dedo Vamos ver se outro aqui Dá pra mostrar Cadê Aqui Ai Espera Ai, ai, Safira Nossa, ela deu uma mordida No meu pé agora Ó Aqui, ó Quebradinho aqui E aqui também Não sei se dá pra ver Acho que não dá Trincadinho Não tá galado Então Eu vou deixar aqui fora Seja o que Deus quiser Ó a menina aqui Que me mordeu Me mordeu Me mordeu o flight Onde você vai, princesa? Vai pegar mais jabuticaba É bom que nasceu umas aqui embaixo Assim ela consegue pegar sozinha Ela pega a hora que ela quer E o quanto ela quer Apesar que eu podia colocar ela no pé de jabuticaba no alto Mas aí ela vai destruir tudo, entendeu? É meu amor É meu amor Só curtindo Só curtindo A Safira gosta de ficar lá em cima Mas faz tempo que ela não sobe lá Amarelinha aqui Amarelinha aqui Já botou três ovos Fora aquele ela botou mais um Nada até agora Lá vem Lá vem O que você quer? O que você quer? Quer vir comigo? Você quer vir comigo? Ah meu Deus E agora? Ai Não fez nada Como é que eu vou fazer pra filmar? Pronto Assim eu acho que dá Aí você aparece Eu não sei gente Se tá dando pra filmar bem A câmera dá um zoom Não sei porque Quando vai filmar Eu não sei como tira isso Se dá pra tirar também não sei Não Não O botão não O botão não O botão não Olha só Ele querendo Vem comigo Não Não O botão não Ai ai Ela vai subir Lá vai ela Lá vai ela Oi 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 Safira Oi Safira Oi 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 Ai 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 Quer ver? Quer ver? Você quer ver? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Espero que não brigue E se brigarem Espero que ninguém se machuque E que quem tá quietinho vença Porque de hoje não tá fazendo nada Opa Desculpa gente Safira mordeu o meu botão aqui de novo Não aconteceu nada Graças a Deus Deixa eu tirar esses um Ai Não cai Safira Não caia 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 O que foi meu amor? Ai não No meu ombro No meu ombro você vai Vai me rasgar inteiro com essas unhas É Vai Vai me rasgar inteiro Vai me rasgar inteiro Vai me rasgar inteiro Hum Hum Muito seco Tá bom meu cabelo Olha Que bonitinho Eles estavam namorando Pararam Vamos ver se eles vão Namorar de novo Essa feira Não faça isso Ai, ai Ela judia muito de mim, gente Judia muito Judia muito Com essa junha aí, é ciumenta Aí ela me marge forte quando os outros estão perto Ou quando ela fica vendo que eles estão querendo Vem comigo, ela corre atrás deles Acho que eu filmei isso Só não comentei antes, na hora Bom Pro vídeo não ficar muito longo Eu também não tenho muito o que falar, eu só mostrei isso pra vocês Vou ficando por aqui Mais pra frente eu trago mais vídeos E tchau Até o próximo vídeo